Eu fui comunicado, mesmo no apoio do prazo, que a emenda tinha sido vetada pelo prefeito. Mas, como o projeto dizia que a Secretaria de Agricultura poderia dar o laudo, de qualquer forma, a emenda sendo vetada ou não, estava garantido aqui, aprovado por esta casa, o projeto de lei da isenção dos agricultores ao pagamento do IPTU. Porque a emenda, na hora de votação nesta casa, ela é votada separadamente do projeto. Ou não, presidente? Ela é votada o projeto e a emenda? Então é o seguinte... Quando o autógrafo sai desta casa, já sai colocado o projeto de lei junto com a emenda. Exatamente, mas é votado separado. Isso. Quando a lei é sancionada para o município, aí o prefeito sanciona a lei tirando todo o artigo 144, além da emenda. Senhor presidente, isso é inconstitucional. Fere a lei da Constituição. O executivo interferindo na lei legislativa e que isso dá... Se esta Câmara... Isso dá cassação até de mandato. Qual foi o ano aí, Marcelo? 2015. Isso, senhor presidente. Por conta disso, eu vou entrar com pedido de mandato de segurança na lei anterior, em referência a essa lei. E por que também a casa aceitou, por que que esta casa aceitou, o projeto de lei ser modificado sem autorização da Câmara? Apoio da Câmara Municipal, votar uma lei, cabe o prefeito executar a lei. E a Câmara aprovou. E o projeto veio diferente. Samuel, Samuel, veio diferente o quê? Ficou o artigo normal aí? Não ficou. Só não foi no... Não. Não entrou, foi o sindicato, as coisas... Não, não, vereador. Ele tirou até a secretaria que nós tínhamos votado aqui. A secretaria de agricultura. Ele tirou até a secretaria... Nós votamos aqui a lei que a secretaria poderia dar o laudo. Isso é o projeto do executivo. Nós votamos aqui. E votamos a emenda. Ele vetou a emenda. E na hora de sancionar a lei que garantia a secretaria de dar o laudo técnico, que a Câmara aprovou esse projeto de lei, na hora de sancionar o projeto de lei em vigor, ele mudou a ratificação e tirou o artigo 144 que nós tínhamos aprovado. Então, a alteração do projeto, do projeto de lei, a emenda, ele poderia vetar. Ninguém mais. E a Câmara votou. A pedido dele, a Câmara votou. E na hora de sancionar a lei, ele vetou todo o artigo e a lei da emenda. A emenda, tudo bem. Então, agora, senhor presidente, eu queria dizer a vossa excelência, isso é grave, isso é crime grave à Constituição Federal. E por conta disso, senhor presidente, na hora que for alterar, que eu tenho certeza que vai repassar aqui nessa casa de novo, essa emenda também, que dormiu debaixo do tapete, ele que seja analisado pelo plenário. Mas mesmo assim, senhor presidente, depois eu vou conversar com a vossa excelência se a gente entra ou não com o jurídico dessa casa a um processo de segurança contra uma atitude dessa natureza que é crime. E por conta disso, senhor presidente, abre uma dúvida, colegas vereadores. Será que todas as leis sancionadas estão de acordo com o plenário a que votou? Porque aqui está aqui um. Eu estou comprovando com o documento com A e mais B, que nós estamos votando uma coisa e está sendo colocada na lei outra coisa. Então, senhor presidente, por conta disso, depois eu vou conversar com toda a mesa diretora desta casa e que se possível, senhor presidente, a gente analisar todos os projetos ou pedir uma auditoria nesta casa para verificar todos os projetos de lei que o plenário votou e todas as leis que foram sancionadas e se estão de acordo com os projetos que foram votados nesta casa, senhor presidente. Então, senhor presidente, isso é uma angústia, porque até no presente momento os agricultores estavam sabendo, estavam sabendo que estavam isentos do pagamento do IPTU e aquela reunião que nós fizemos com os representantes do pessoal da Secretaria de Finanças não mexeu nesse artigo e nós votamos e a pôr da lei ser publicada não está mais o que a gente questionou e o que a gente votou. Obrigado. Obrigado.